Fala aí galerê, belê? Ó, propagandazinha aí do meu curso Harmonia com Consciência www.canaljãobemau.com Acho que é isso mesmo, é isso mesmo E achei oportuno botar esse vídeo aqui de propaganda Porque a gente veio aí das semanas passadas, né? Que rolou polêmica lá, respeito de modos gregos O que é harmonia modal, o que é os modos gregos numa harmonia tonal Enfim, essa aula que eu vou deixar aqui pra vocês É justamente uma visão geral, um prefácio de como funcionam os modos gregos Como e quando pensar em modos gregos num contexto tonal Quem é inscrito aqui no canal já há mais tempo Eu acho que até já manja, possivelmente vai achar essa aula um negócio até meio bobo, meio óbvio Mas eu tenho certeza que alguém vai se informar, alguém vai aprender alguma coisa com isso aqui Outra coisinha que eu quero comentar com vocês É que o canal João Bemol tá chegando aos 20 mil inscritos E chegando também perto da marca de 1 milhão de visualizações Quando eu vou lá, os 20 mil inscritos ou 1 milhão de views Eu vou fazer uma promoção lá pro curso Possivelmente eu pego o plano vitalício, que é mais caro E boto ele, sei lá, 50% de desconto, uma coisa assim Mas vai ser uma promoção assim, rapidinha, 24 horas, 48 horas no máximo Então ajudem aí a fazer o canal crescer Porque aí em comemoração eu lanço aí um descontão aí pra quem tá afim de estudar comigo Bom, pra você ser meu aluno lá no curso Você vai acessar lá o www.canaljãobemol.com Acessando lá você vai ver lá os botões pra você clicar e comprar Pode pagar por mês, R$19,90 Pode pagar por semestre Pô, não lembro o preço não E por ano e vitalício também, não lembro o preço nenhum deles Mas vai estar escrito em algum lugar também Acessando o site você vai ver Dá pra pagar com cartão de crédito e pagar via boleto também Lá no curso tem conteúdo de harmonia musical desde o que é tom e semitom Tem canal de comunicação direto comigo Respondo todas as perguntas O que mais o pessoal me pergunta sempre? Ah, qualquer plano que você assinar você tem direito Você tem acesso a todas as aulas Só que os planos semestral, anual ou vitalício Eles saem proporcionalmente mais barato Então é isso aí minha gente Fiquem com a aula Espero que vocês gostem Um abração Falou, até mais Olá pessoal Seja todo mundo bem-vindo mais uma vez A uma aula aqui no nosso curso Harmonia com Consciência Hoje nós vamos entender Como e quando pensar em modos gregos Em um contexto tonal Em uma harmonia tonal Eu considero que quem assistiu e absorveu bem O conteúdo das nossas aulas aqui no curso Até o momento Não vai ter a menor dificuldade em compreender essa aula E talvez ela soe até meio óbvia A partir do módulo 3 aqui do nosso curso A gente passou a lidar com a harmonia funcional Num contexto tonal E vimos diversas situações Diversos rumos que a harmonia tonal pode tomar E isso, veja bem A rigor é o que determina Quando e como os modos gregos podem ser empregados Então se você está em dia com o estudo da harmonia tonal Essa aula vai ser muito fácil Até óbvia Mas se você tiver pulado os módulos de estudo Que abordaram os caminhos da harmonia tonal Aqui você vai provavelmente ficar cheio de dúvidas Então vamos começar Primeiro vamos fazer um experimento aqui Nas primeiras aulas sobre modos gregos Nós vimos que Sobre o primeiro grau De um campo harmônico maior Nós temos o modo jônico Sobre o segundo grau Nós temos o modo dórico Sobre o terceiro O modo frígio Sobre o quarto O modo lídio Sobre o quinto grau O modo mixolídio Sobre o sexto O modo eólio E sobre o sétimo grau O modo lócrio Além desses Tem também os modos da menor harmônica E da menor melódica Mas inicialmente A gente vai se ater aos modos da escala maior Para facilitar o raciocínio Agora imagina aqui comigo Que aqui do meu lado direito A gente vai ter um músico Tocando a escala de dó maior Ascendente e descendente Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó E do meu lado esquerdo Aqui assim Vai ter um outro músico Que à medida que eu for solicitando Ele vai tocar os acordes do campo harmônico de dó maior Que é dó maior, ré menor, mi menor, fá, sol maior, lá menor e o si meio diminuto Daqui um instrumento melódico Daqui um instrumento harmônico Então vamos começar do primeiro grau Que é o dó com sétimo maior Primeiro grau do campo harmônico de dó Ouça como soa esse acorde O dó com sétimo maior Enquanto o nosso amigo do lado de cá Toca a escala de dó maior para cima e para baixo Tudo certo Nenhuma surpresa, né? Agora esse nosso amigo aqui Que está fazendo a harmonia Vai fazer um ré menor com sétima Por favor Que é o segundo grau do campo harmônico de dó Enquanto o nosso amigo do lado de cá Segue fazendo a escala de dó maior Para cima e para baixo Ouça como isso vai soar Nesse momento Você acabou escutando o modo ré dórico Porém note que eu não pedi para esses músicos Tocarem o modo ré dórico Para esse músico eu pedi o segundo grau Do campo harmônico de dó maior Que é ré menor E para esse músico eu pedi Simplesmente a escala de dó maior Ou seja Eles não estão pensando em modos gregos aqui Eu quero abrir um parêntese Que eu considero importante Dada a quantidade de confusões nesse sentido Com certeza você já ouviu Que o modo dórico É a escala maior começando do segundo grau Logo A escala de dó Começando da nota ré Porém esse termo Começando Começar da segunda nota Começar do segundo grau Gera uma confusão muito comum Para você fazer um ré dórico Você não precisa começar a escala Começar a tocar a escala da nota ré Não tem nada na teoria musical Que diga que você precisa começar a tocar Uma escala ou um modo Partindo da tônica O que faz a escala de dó maior Se transformar Por assim dizer Em ré dórico É a relação harmonia-melodia Se o músico que está fazendo a harmonia Estiver tocando um ré menor E o músico que estiver fazendo a melodia Está tocando a escala de dó maior Você vai estar escutando ali ré dórico Sem a necessidade de enfatizar Uma nota característica Sem a necessidade de começar Passar pela nota ré Se a base é ré menor E a melodia é a escala de dó maior A somatória desse ambiente musical Que foi gerado É ré dórico Ok? Porém E agora eu quero resolver Uma outra confusão muito comum Se a canção está em dó maior O parceiro aqui da minha direita Vai usar a escala de dó maior Naturalmente O parceiro aqui da minha esquerda Vai passar pelos acordes Do campo harmônico de dó maior Também naturalmente Ninguém precisa pensar em modos gregos Mesmo que na somatória da escala Com os acordes Os modos acabem sendo gerados Como no exemplo que eu citei Do ré menor Junto da escala de dó maior Mas a lógica é que Quando esse cara aqui Tocou o acorde ré menor Esse cara aqui do lado de cá Não pensou em ré dórico Ele continuou pensando em dó maior Que é o que ele estava fazendo Desde o começo E a mesma lógica Vale para todos os acordes Do campo harmônico Se esse parceiro daqui Tocasse por exemplo Um sol com sétima Enquanto esse parceiro de cá Continuasse fazendo a escala de dó maior Subindo e descendo Essa relação de harmonia e melodia Acabaria gerando O modo sol mixolídio Porém nenhum dos dois Pensou em sol mixolídio Eles não precisam pensar nisso O cara da harmonia Pensou apenas no quinto grau de dó Que é esse sol com sétima E o cara da melodia Pensou simplesmente na escala de dó Isso quer dizer que Enquanto a progressão harmônica Perpassa os acordes Do campo harmônico de dó E a melodia Perpassa as notas Da escala de dó Você não precisa Pensar em modos gregos Mesmo que eles estejam lá Mesmo que eles estejam acontecendo Você não precisa pensar neles E quando eu digo Não precisa pensar Eu estou te sugerindo Evitar gastar energia à toa Evitar gastar neurônio à toa Então nesse tipo de situação Cuja progressão harmônica Perpassa os acordes Do campo harmônico Você pode se ater à escala Do tom da música Então quando é que se faz necessário Pensar em modos gregos Numa harmonia tonal A resposta é Quando a harmonia se dilata E extrapola aos limites Do campo harmônico convencional E aí eu quero lembrar pra vocês A primeira aula Do nosso quarto módulo De estudos aqui no curso A aula se chama Princípios da expansão De campos harmônicos Nessa aula eu trago Três maneiras Que a progressão harmônica Pode se comportar Em relação ao centro tonal Então vamos lembrar elas aqui A primeira maneira É quando a gente faz uso De algum acorde Não diatônico Mas que não contesta E nem desloca O centro tonal Como por exemplo Os acordes de empréstimo modal Ou algum acorde Cuja tétrade É diatônica O campo harmônico Mas uma ou outra Tensão nesse acorde Tá fora do campo harmônico Tá fora da escala Então essa primeira situação é O acorde tem elementos Que extrapolam ao campo harmônico Mas eles não ferem Não deslocam Não contestam O centro tonal Você continua reconhecendo O tom da música Onde ele estava Antes desse acorde aparecer A segunda situação É quando a gente faz uso De algum movimento cadencial Que confunde ali Momentaneamente A nossa percepção De quem é Onde está o centro tonal Basicamente Os movimentos cadenciais Secundários Por exemplo Os dominantes Secundários Sub-5 Secundário 2-5-1 Secundário 2-5-1 Secundário E aí entram Os diminutos Também Que desagam Em qualquer um dos graus Do campo harmônico Enfim Qualquer acorde Ou movimento cadencial Que aponta A harmonia Numa direção Diferente Do acorde Que representa O centro tonal Dá uma balançada Ali na nossa percepção De quem é O centro tonal Mas é uma balançada Temporária Quando esse movimento Cadencial é resolvido A gente volta A entender O centro tonal Sobre o acorde Onde de fato Ele está estabilizado E a terceira situação É quando rola Um rompimento Mesmo Entre a progressão Harmônica E o centro tonal Ou seja Modulação Aí tem vários tipos De modulação Que a gente não precisa Listar aqui agora Repito que essa foi A primeira aula Do módulo 4 Aqui do nosso curso E esse módulo É inteiramente Dedicado aos caminhos Da harmonia tonal Sobretudo quando ele Extrapola aos limites Do campo harmônico Convencional E é por isso Que no começo Dessa aula Eu disse que Se você estiver em dia Com as aulas Aqui do curso Você não vai ter Dificuldades aqui Vamos começar A explorar Algumas dessas situações Imagina que esse músico Aqui a minha direita Continua lá Tocando a escala De dó maior Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Lá, sol, fá, mi, ré, dó Enquanto o músico Aqui da minha esquerda Segue tocando Os acordes Do campo harmônico De dó Vai dar tudo certo Até que Num determinado momento Esse músico aqui Resolve sacanear O colega dele E faz um dominante secundário Ele faz o 5 Para o quarto grau No caso seria O dó com sétima Para preparar Para o fá com sétima maior Nesse momento Em que o dó com sétima Está rolando Na progressão A escala de dó maior Não serve Mas aí Depois ele vai cair No fá com sétima maior Que é o 4 de dó E tudo se normaliza de novo A escala de dó Volta a funcionar Porém Uns compassos A frente Ele resolve sacanear de novo E faz um si bemol Com sétima E décima primeira aumentada Que é um acorde Empréstimo modal Né? E Nesse momento A escala de dó maior Também não vai funcionar Só que depois Esse acorde Vem um Por exemplo Um mi menor Que é o terceiro grau de dó A escala de dó Então volta a funcionar novamente Porém Daí mais alguns compassos O nosso amigo aqui Da harmonia Resolve fazer um Lá menor Com sexta O acorde Lá menor É diatônico Ao campo de dó Mas a sexta De lá menor É a nota Fá sustenido Nesse momento A escala de dó Também não serve E daí Mais uns compassos Ele vai fazer o 5 Para voltar para o dó Seria o sol com sétima Só que nesse sol com sétima Ele quis jogar Uma quinta aumentada E uma nona menor A quinta aumentada De sol É a nota Ré sustenido E a nona menor De sol É a nota Lá bemol Essas duas notas Também não tem na escala de dó Ou seja A escala de dó Também não serve aqui Porém Quando ele cai No dó com sétima maior A escala de dó maior Volta a funcionar Bom Aqui eu listei Para vocês Uma sequência De momentos Numa harmonia tonal Que nos exige Pensar em modos gregos Se a harmonia ficasse Apenas dentro Do campo harmônico Convencional De dó Dó maior Ré menor Mi menor Fá maior Sol maior Lá menor E si meio Diminuto Não precisava pensar Em modo nenhum Até poderia Mas não precisaria Porém quando ela Começa a se dilatar Para além dos limites Do campo harmônico Convencional E pegar acordes Não diatônicos Os modos gregos Passam a ser O caminho que você tem Para percorrer Melodicamente Nos momentos Em que esses acordes Estão sendo tocados Então vamos entender Esses casos aí Que eu fui jogando Para vocês Um a um Primeiro caso Bom, a canção Está em dó E aí aparece um dó Com sétima Que prepara Para o fá Com sétima maior É um dominante secundário A gente já estudou Isso há um tempão Vocês devem saber E aqui a gente vai pensar Inicialmente Na escala de dó Mixolídio Eu digo inicialmente Porque há uma gama De modos próprios Para acordes De função dominante E nós vamos ver Ainda nesse modo Nas próximas aulas Mas para a gente Começar a entender A lógica é o seguinte Nosso amigo Daqui estava fazendo A escala de dó Enquanto o nosso amigo Do lado de cá Fazia os acordes Do campo harmônico De dó maior Quando ele faz Um dó com sétima Esse cara aqui Que estava fazendo A escala de dó maior Passa a fazer A escala de dó mixolídio Segundo caso Ainda nessa mesma progressão Também dó maior Ainda rola um si bemol Com sétima E décima primeira aumentada Só para constar Isso é um acorde De empréstimo modal Do modo dó mixolídio Com sexta menor Mas como eu já disse Para vocês Nas últimas aulas Quem estiver improvisando Não precisa pensar nisso É um cálculo muito grande Para fazer ali em tempo real Você vai pensar Só na relação Acorde e modo Ou modo acorde O acorde Si bemol com sétima E décima primeira aumentada Vai pedir o modo Si bemol lídio com sétima Terceiro caso O músico da harmonia Fez um lá menor com sexta A escala de dó maior Também não suporta Esse acorde Porque a sexta De lá menor É a nota fá sustenido E a escala de dó maior Tem a nota fá O acorde De lá menor com sexta Nos pede o modo Lá dórico Você não precisa começar Da nota lá E não precisa enfatizar A nota nenhuma Não que você não possa Você pode enfatizar Mas para estar No modo lá dórico Basta você usar As notas desse modo E aí vem o quarto E último caso Que é quando O nosso amigo Da harmonia Faz um sol com sétima Quinta aumentada E nona menor Como eu já disse Para vocês A escala de dó Não dá suporte Para esse acorde Tem um monte de notas Que vão chocar Esse acorde Com todas essas tensões É a escala de sol alterado Ou modo sol alterado Esse modo é o último Da escala menor melódica Você não precisa começar Da nota sol Não precisa enfatizar Nenhuma nota Basta passar Pelas notas Do modo sol alterado Você já vai estar Atendendo as demandas Que aquele acorde Impõe Aí quando a harmonia Resolve No acorde De dó com sétima maior O nosso amigo Aqui que está passando Muito aperto Pode voltar Para a escala de dó Então ouça aí Como isso vai ficar Música 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 Bom gente Aqui eu dei uma pincelada geral Sobre como funciona Essa aplicação Dos modos Numa harmonia tonal Essa coisa Da alternância Entre modos Que é um negócio Que eu falei muito Lá nas primeiras aulas Sobre modos gregos Também Há muitas situações Além dessas Muitas variáveis Muitos fatores Que influenciam Na escolha Entre um modo E outro Nós vamos abordar Tudo isso Nas próximas aulas Hoje a ideia Foi explicar Para vocês Um mecanismo Pelo qual os modos São aplicados Numa harmonia tonal Em uma harmonia modal Que a gente já estudou Tudo gira Em torno de um modo Então os acordes Da progressão A melodia Que estiver rolando Tudo é subordinado Ao modo Já numa harmonia tonal Os modos É que são subordinados Aos acordes Da progressão Pinta um acorde Esse acorde Sugere um modo Pinta outro acorde Esse outro acorde Sugere outro modo E assim vai Como eu comentei No começo do vídeo Quem assistiu as aulas Sobre harmonia tonal Não vai ter a menor dificuldade Aqui Porque lá nos módulos Que a gente abordou A gente viu Tantas situações Tantas maneiras Da harmonia se dilatar Tantos caminhos O fluxo harmônico Foi experimentado Em tantas direções Que essa coisa De sair da escala Para atender As necessidades De um acorde É um negócio até bem óbvio Mas quem pulou Etapa Possivelmente vai ter Dificuldade aqui Olha o tio dando bronca Toda a gama De situações Que nos obrigam A pensar Nos modos gregos Foram abordados A exaustão Aqui no curso Com muitas sugestões De repertório Isso é importantíssimo Viu gente Você estar ambientado Ao tipo de harmonia Onde esse tipo De aplicação É efetiva Onde ela acontece Por isso Tanta bossa nova Tanto MPB Tanto jazz Porque é onde As coisas acontecem De fato Qualquer dúvida Vocês podem deixar Nos comentários Que eu respondo Um abração E até a próxima aula E até a próxima aula